O meu amigo Maurício Nunes, ele tá lá nos Estados Unidos, lá em Albuquerque, no Novo México, porque ele foi lá participar de mais um Matchbox Gathering, que é uma convenção especial para todos os fãs de Matchbox, e além de, claro, muita gente lá vendendo, comprando, trocando, e trocando informações também nessa convenção, tem também o pessoal da Mattel, que sempre vai por lá e mostra quais são as novidades para o próximo ano. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conhecer um pouco da linha básica e das outras séries da Matchbox para 2025, que tá bem legal também, tá cheio de coisas, e claro, desde agora, eu já começo a agradecer o meu amigo Maurício Nunes, que ele já me ajuda lá no blog do Terrantes, sempre escrevendo aos domingos sobre a história desse hobby, né, ele sempre mostrando a história de cada marca, a história de algumas séries, então, ele sempre ajuda pra caramba. Eu parei aqui no final de semana, porque ele tava lá nessa convenção no final de semana, ele gravou pra mim, ele tirou as fotos, e eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, e eu tive que gravar aqui antes que eu esquecesse de todas as informações. Mas, antes que eu comece por aqui, eu tenho algumas coisas importantes pra falar pra você, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link lá do blog do Terrantes, onde eu mostro tudo que já foi falado de Matchbox, desde o começo do blog, já há 15 anos que eu falo sobre várias marcas, inclusive sobre Matchbox, é uma das minhas favoritas, então, clica lá pra você saber de todas as informações, desde as mais novas até o final. Também tem o Instagram do Carioca Minis, que é o Instagram do Maurício Nunes, entra lá, segue ele, dá uma força, porque ali também ele sempre vai colocando novidades da coleção dele, ele tem uma das melhores coleções que eu já vi na minha vida, se você não conhece a coleção dele, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo, é o vídeo mais visto aqui do canal, e não é pra menos, porque a coleção dele é sensacional. E também se inscreva aqui nesse canal, deixa sua curtida também, são coisas muito importantes que você vai ajudar aqui esse canal, né, se eu tô parando aqui pra fazer esse vídeo pra você, né, porque que você não pode fazer essa coisinha que é bem rápida, né, só se inscrever e dar uma curtida nesse vídeo. Também deixa o seu comentário, me fala o que que você achou das novidades pra 2025 da Matchbox, e também mostra esse vídeo pros seus amigos, tenho certeza que você tem muitos amigos que adoram o Matchbox, então passa esse link pra eles, ou então coloca esse link lá no seu grupo de WhatsApp, ou de Facebook, e também se torne membro do canal Terranti, que você também vai ajudar e apoiar bastante. Vamos ver quais são as novidades pra 2025 da Matchbox. Bom, a primeira grande novidade da linha básica de 2025 da Matchbox é que não serão mais 100 carros por ano, serão 125, e isso tem uma explicação muito fácil, porque assim, o consumo de miniaturas no mundo inteiro explodiu depois da Covid, e a Matel não dá conta de produzir miniaturas, então eles tiveram que aumentar a linha de produção, tanto na fábrica da Malásia, quanto da Tailândia, quanto da Indonésia e da China também, pra atender essa demanda dos revendedores de Matel lá nos Estados Unidos, pra conseguir vender pra todo mundo, porque toda hora o Walmart, Target, Amazon, todos os grandes revendedores de Matel estão pedindo sempre novos produtos, então eles têm que suprir essa demanda, e é por isso que eles estão colocando mais miniaturas, provavelmente vai ter mais lotes durante o ano, em breve a gente vai saber mais sobre essas informações. E também, além disso, eles mudaram as embalagens, eles estavam com a mesma embalagem já há alguns anos, eles sempre têm inovado aí nas embalagens, mas eles mudaram mais uma vez agora, as embalagens de toda a linha, inclusive da linha básica da Matchbox, então quando você for encontrar nas lojas essa linha básica de 2025, você já vai ver com uma nova embalagem, que nem eles estão mostrando por aqui, inclusive das outras séries. E aí também tem, né, eles mostraram aqui o Jurassic World, que é um licenciamento que eles já têm, né, já há algum tempo, a gente já tem visto carros dessa franquia de filmes, e eles vão continuar pra 2025, além de outros licenciamentos de filmes que a gente vai saber no decorrer do ano 2025, assim que eles forem lançando os novos produtos. Vamos falar agora dos novos modelos de 2025, a gente tem algumas fotos aqui que você vai achar bem interessante, porque a grande novidade aqui é que a Maserati está de volta, a Mattel, né, eles pegaram novamente o licenciamento, a gente já tinha adiantado isso lá no ano passado ainda, não apareceu nada em nenhuma série, tanto da Hot Wheels quanto da Matchbox para 2024, mas em 2025 vai ter na Matchbox, provavelmente também na Hot Wheels, a gente vai saber disso em breve. A Maserati hoje pertence a Stellantis, né, que é liderada em um grupo de empresas liderado pela Fiat, tem várias marcas, inclusive a Maserati. E o primeiro carro que vai aparecer da Maserati na Matchbox, essa bela 2004 Maserati MC12, ela tinha aparecido lá na Hot Wheels, lá em 2004, 2005, e agora ela vai aparecendo na Matchbox, e as expectativas estão muito altas, afinal de contas a Matchbox faz os carros muito mais fiéis do que a própria Hot Wheels, então grandes expectativas com esse carro, que é um dos carros mais sensacionais, né, da época que a Maserati pretencia ainda ao grupo da Ferrari, então usou o motor Ferrari, usou várias tecnologias da Ferrari para fazer esse carro, é um carro maravilhoso. também você vai ter esse 1997 Acura Integra Type R, é um carro que, assim, vai agradar muito os americanos, muito também os asiáticos, porque é um carro que fez muito sucesso, é um carro da Honda, né, na verdade, a Acura, é uma divisão, a divisão americana da Honda para carros, né, então é um carro que vai fazer bastante sucesso, ainda mais essa versão Type R que é a mais esquentada desse carro. você também tem a Toyota Land Cruiser 78, que também é bem legal, né, que é, claro, sempre legal eles fazerem essas Toyotas Land Cruisers, então vai ser bem interessante a gente ver esse carro aí em breve também, né, um utilitário, é uma picape bem legal. Tem esse Citroën 2CV, que é um carro que ajudou a motorizar a França depois da Segunda Guerra Mundial, e é um carro bem versátil, né, um carro bem esquisitinho, mas super simpático, ele estava fazendo falta aí na Matchbox, o Majorete já tinha uma réplica dele, agora a gente vai ter na Matchbox também. E você tem o Chevrolet Chevelle Wagon, né, eles têm feito alguns carros clássicos, como esse daqui, bem legal, e a gente vai ver que não tem tantos carros clássicos como novos modelos, pelo menos dessa época, porque a gente tem essa BMW 318i, é um modelo hatch que fez bastante sucesso, inclusive aqui no Brasil, quando abriu o mercado para importações, várias dessas vieram aqui para o Brasil, também vai ser uma ótima pedida. Tem esse Roadster aqui da Lexus, esse 2021 Lexus LC500, bem bonito esse carro, que é da divisão de luxo da Toyota. Tem também esse Mercedes-Benz EQB, eles mostraram duas fotos dele, e esse carro faz muito sucesso lá na Ásia, principalmente em Hong Kong, eu vi muito desse, e também na China, eu vi bastante desses quando estive por lá, bem legal esse carro. Também tem essa 2024 BMW 7 Series, carrão aí, um carro enorme, cheio de tecnologia também, que vai aparecer na linha básica da Matchbox. A Toyota RAV4 GR também, bem legal, um carro que a gente tem aqui no Brasil, não nessa versão, quem sabe chegue por aqui, mas é um SUV menor aí da Toyota. Tem essa 2025 Run REV, uma picape elétrica também, eles têm, perceba que eles estão fazendo muitos carros nessa pegada elétrica, porque é a nova pegada aí da Matchbox, para incentivar carros mais ecológicos, menos poluentes, mas não vamos discutir aqui sobre carros elétricos, por favor. Tem também 2023 BMW M2, um carro que é um hot hatch da BMW, um carro pequeno, muito poderoso, bem legal que eles vão fazer isso daí também. A Toyota Tacoma, que tinha aparecido na Hot Wheels e agora vai aparecer também na Matchbox, legal isso. Esse Morgan Tree Wheeler, um carrinho bem esquisito, com três rodas, em inglês, mas é um carro adorado lá na Inglaterra, ainda mais para competições, porque ele lembra carros mais antigos e também é um carro que tem um desempenho muito legal. Tem esse Nissan Ariya, pole to pole, que o Nissan Ariya é um carro que está fazendo bastante sucesso agora lá no Japão, vi vários deles por lá, um carro novo e essa daqui é uma versão aí, claro, de competição aí para mostrar que é um carro bem resistente, por isso que fizeram esse carro. Tem também essa perua da Mercedes-Benz, esse 103, vai fazer bastante sucesso, a Matchbox tem feito várias peruas aí, tanto da BMW quanto da Mercedes, então essa daqui é mais uma que vai fazer bastante sucesso com os colecionadores. Tem essa BMW e4, police sedan, com as cores aqui da polícia inglesa, o que parece. Também tem essa Ford Explorer BEV, também um SUV elétrico aí da Ford, que está agora aparecendo lá nos Estados Unidos. O Cadillac Lyric também, que é um carro elétrico também, que está da divisão de luxo da GM. Você também tem esse 2023 Dodge Charger Pursuit, também um carro de polícia padrão lá dos Estados Unidos, eles sempre têm feito esses carros por lá, na Matchbox. Tem esse Alfa Romeo Dueto, um carro clássico aí da Alfa Romeo. Lembra muito outros carros clássicos da Alfa Romeo, mas esse daqui sempre foi esquecido aí pelas marcas de miniaturas. Tem também esse utilitário da GMC, um caminhãozão aí que é utilitário, também aparece bastante, muita gente usa lá nos Estados Unidos para várias coisas. Caminhão de bombeiro, sempre uma grande pedida para a Matchbox, inclusive esse Scania aqui, que é um caminhão mais novo. Tem também esse ônibus escolar elétrico aqui, bem interessante, não conhecia esse. Vai entrar também para a linha básica da Matchbox. E também alguns carros não licenciados da Matchbox, como esse caminhãozão aqui gigantesco, que é o Turf Hauler 2, que é um daqueles caminhões que são usados em minas, em extração, que são gigantescos. Também tem esse outro carro, esse outro caminhão de bombeiro aqui não licenciado. Eles têm uma tradição bem legal de fazer caminhões de bombeiros não licenciados. E também tem esse Mini Sight Dumper, que também é um caminhãozinho, aí também para pequenas construções e tudo mais, bem legal. Vai ficar bem simpático esse carrinho. Tem também esse Coast to Coast Yacht. É estranho isso, né, eles fazerem um yacht, imagina, vai ficar super pequenininho. É um barco, então, bom, mas enfim, a Matchbox pode tudo, porque eles sempre fazem carros urbanos, sempre fazem modelos diferentes aí, inclusive aviões. Então, bem legal que eles fizeram isso. Vamos falar agora da série Moving Parts, aquela série da Matchbox que é um pouco mais cara, mas ele tem partes móveis, né, portas, capô, porta-malas, sempre alguma coisa. E tem vários modelos novos, porque eles estão investindo bastante nessa série já há alguns anos, teve uma grande aceitação com o público. Então, vamos ver o que vai ter de novidades e tem coisas boas, hein, porque, olha, tem esse 2024 Dodge Charger Daytona. É a versão mais nova do Charger. Eles fizeram um carro aí, lembrando bastante os Chargers do final dos anos 60, começo dos anos 70, só que é uma versão elétrica desse carro e vai ser também um carro bem bonito. Eu já estava esperando que a Hot Wheels fosse fazer esse carro, mas não, ele apareceu na Matchbox. Tem também os Tesla Cybertruck. Ele tinha aparecido na Hot Wheels, vai aparecer na Matchbox, só que nessa versão agora da série Moving Parts. Não se sabe muito bem ainda que parte que ele vai abrir, mas é interessante ver esse carro voltando para a Matchbox. Tem a Volkswagen ID.Bus, a perua, né, a Kombi elétrica nova. Eu já vi esse carro na minha frente, lá na fábrica da Volkswagen. É um ótimo carro, um carro sensacional e vai ter também essa versão, já tinha aparecido na Hot Wheels, vai ter essa versão da Matchbox que tem partes móveis. Talvez seja a porta lateral que ela abre deslizando para a lateral, né, vamos ver o que vai ter. Tem também esse 2024 Maserati Gran Turismo Folgore, mais um carro aí da parceria com a Maserati, voltando aí a parceria com a Maserati. Esse daqui é um carro mais esportivo, atual, bem legal que eles fizeram isso. grandes expectativas aí com a Maserati. Tem também a Lamborghini Huracan Esterato, que tinha aparecido lá na Hot Wheels também. Vai aparecer na Matchbox. É interessante ver que vários carros que saíram na Hot Wheels vão aparecer na Matchbox também. Tem esse 2024 Ford Mustang, só que é a versão mais comum dele, né, não é a Dark Horse, que saiu lá na Hot Wheels. Essa daqui é uma versão mais comum que você vê nas ruas americanas. Tem esse 1987 Volkswagen Golf Cabriolet, muito legal. Lá no passado a Cicu tinha feito uma miniatura desse carro, ficou muito bonito. Vamos ver se a Matchbox vai conseguir fazer uma réplica à altura, mas eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Tem também esse 2023 Toyota Century, um carrão aí de executivos, um carro de luxo que tem lá no Japão. Vão ver alguns desses lá pelo Japão, realmente um carro bem grande, bem legal. Tem essa 1994 Ford F-150 SV Lightning, SVT Lightning. Já teve algumas dessas aqui no Brasil. É uma picape muito legal, muito bonita. Legal que eles fizeram isso daí também. Tem a Ford Maverick, mais um carro que apareceu na Hot Wheels. Vai aparecer agora na Matchbox. Lá na Hot Wheels apareceu com body kit, né, daquele jeito. Mas Hot Wheels aqui vai aparecer de uma forma um pouco mais comum, como a gente vê, inclusive aqui nas ruas do Brasil. Tem também esse Porsche 718 Spyder RS. Legal que eles não esqueceram da Porsche. Bem legal que eles vão fazer esse carro também. Um carro bem bonito. Tem esse Rover SD1 Vitesse, que é um carro meio que esquecido aí por todo mundo. Um carro inglês que ninguém fala muito dele, mas também é um carro bem legal da Rover, né. Uma marca que nem existe mais. Você também tem o Ford Thunderbird, legal que eles fizeram esse carro aqui. Ele tinha, já existia lá na Hot Wheels, se eu não me engano. Tinha uma versão dele também na Matchbox lá no passado. Legal que eles vão fazer uma nova versão. Tem também o Jeep Wrangler Rubicon, né. Como não esquecer desse Jeep aqui, tão popular e sem portas, né. Então vamos ver que parte que ele vai abrir. Tem esse Alpha Motors Wolf. É uma picapezinha elétrica nova, mas que ela é bem inspirada em picapes mais antigas. Bem legal essa picape. Ver algumas fotos do carro real, bem legal. Land Rover Defender 130 também. Sempre fazendo carros da Land Rover, da Range Rover. Mitsubishi Pajero. Olha que legal. É justamente a Pajero que a gente teve aqui no Brasil. Então vai fazer bastante sucesso com muita gente que gosta desse tipo de carro, que é mais saudosista com esse carro. Tem o 2024 Lexus GX, também um SUV, um Jeep grande aí da Lexus, da divisão de luxo da Toyota. Bem legal que eles vão fazer isso daí também. A 2007 Ford Excursion, que ficou por muitos anos com o maior SUV dos Estados Unidos. É realmente gigantesco esse carro. E eles vão fazer uma versão aí pra Matchbox. Tomara que eles respeitem bem aí todas as proporções. Tem também esse 2025 Cadillac Scalade EQ, mais um carro elétrico, mais um carro aí da Cadillac que vai aparecer nessa linha. E aqui a gente tem mais alguns carros que aparecem, que vão aparecer na série Collector, que é uma série que os carros têm pneus de borracha. Alguns deles têm ou não partes móveis e tem algumas coisas legais, como não dá pra ver muito bem aqui nesse slide. Mas a gente consegue identificar que vai ter um novo, que vai ter um Jaguar clássico. Bem legal esse carro. A gente também vai ter um Cadillac, a gente vai ter Porsche, a gente vai ter um Aston Martin, a gente vai ter BMW. Tem muita coisa legal que vai aparecer nessa série. Tô bem curioso pra entender aí o que vai aparecer de fotos desses carros. Você também tem, aqui eles estão mostrando, o primeiro lote de 2025 da série Matchbox Collector. Aquela que vem com uma caixinha, com uma embalagem diferente. Legal aí que eles estão investindo também nessa série. Tem também algumas séries temáticas que vão ser exclusivas de algumas lojas lá nos Estados Unidos. Como por exemplo essa daqui que só vai ser exclusiva das lojas Target lá nos Estados Unidos. Eles vão continuar com esses carros especiais em vermelho aqui, com a cartela em vermelha, que também são exclusivos da loja. E tem algumas coisas que só vão aparecer por lá. E também no Walmart tem alguns carros aqui, tem várias séries básicas, especiais, que vão sair somente no Walmart. Você tá vendo aqui, elas são temáticas, cada uma com um tema, cada uma com uma decoração de embalagem. Bem legal isso. Também eles mostraram os carros exclusivos dos packs de oito carros. Que quando você compra aqueles packs que vêm em oito carros, tem um deles que é exclusivo, que não vai sair em nenhum lugar. Também eles já mostraram aí o que vai ter de carros exclusivos pra série. Também tem os packs de cinco carros que vão sair durante o ano de 2025. Que são aqueles packs que vêm também com temáticos, com cinco carros. Tem bastante coisa pra sair nesse ano. E tem também a série Real Working Rigs, que são caminhões e carros utilitários, veículos utilitários maiores. Que tem partes móveis, são bem mais detalhados, bem legais isso daqui. Mas aparentemente não tem muitas novidades aqui. Eu pelo menos consigo identificar uma ou outra coisa mais nova aqui. Vamos ver durante o ano com as fotos que vão aparecendo. E também mostraram a série Sky Busters, que é composta de aeronaves, tanto aviões quanto helicópteros. Alguns deles licenciados, outros não. Mas é uma série bem legal e muita gente que curte aviação gosta desses modelos aqui dessa série. Ah, e o meu amigo Maurício também filmou lá no final da apresentação desses slides. Eles sempre mostram os displays com todos os carros, os protótipos dos carros que eles estão trabalhando. Muitos desses que a gente tem visto aqui nesses slides. Então você vai ter a oportunidade de ver alguns desses agora nas fotos que o Maurício tirou. E eu não vou ficar falando muito sobre eles, porque tem muitas fotos aqui. Tem muitos modelos. E a gente começa, pelo menos, a entender aí como que vai ser essa nova fornada de 2025. Com muitos carros bem legais, né? A gente viu aí nos slides e a gente começa a ver agora aqui nas fotos dos carros já com os moldes prontos, né? Pelo menos impressos em 3D ainda, em fase inicial de planejamento. Muitos deles já vão começar a aparecer agora no final do ano nas lojas dos Estados Unidos, porque a linha básica é 2025. E as outras linhas começam a chegar nas lojas lá dos Estados Unidos no final, né? Em outubro, novembro, alguma coisa assim. Então, já de cara, a gente vai ver alguns desses carros em breve. E tem muita coisa legal. Aí você está vendo nas fotos que o Maurício tirou. Tem também da série Moving Parts. Tem bastante coisa que eles mostraram por lá. E você está vendo agora em detalhes aí alguns deles com as partes móveis, né? Já mostrando que partes que vão abrir. Então, você consegue ver mais com detalhes aí aquilo que a gente estava mostrando agora aqui nos slides, né? E tem muita coisa bem legal. Eu estou bem, assim, surpreso, né? Tem muita coisa bem legal. Mais coisas modernas, não tanto coisas clássicas lá dos anos 60, 50, 70, como eles se faziam mais vezes, né? Mais coisas mais modernas. Claro, aí para atingir justamente o tipo de colecionador que era criança e brincava com matchbox. Então, esse pessoal agora está com 30, 40 anos e então vai querer ver carros das suas épocas, né? Então, por isso que eles têm feito mais esse investimento nesse tipo de carro. E você vê aqui também alguns outros carros mais acabados aí que apareceram em 2024, outros em 2025. Algumas séries que vão ser vendidas lá no site Matra Creations. Tem muito carro legal. Tem, inclusive, esse... Parece ser um Aston Martin aqui, né? Que em azul, que tinha aparecido na Hot Wheels também. Não ficou muito claro para mim se vai aparecer também na Matchbox. Se já deveria ter aparecido, mas de qualquer forma, bem legal isso daqui. Dá para a gente ter uma bela noção aí do que a gente vai ter nas séries de 2025 da Matchbox. Bom, essas foram todas as novidades mostradas lá em Albuquerque, no Novo México, nesse final de semana. Que o Maurício me ajudou a fotografar. Ele se divertiu pra caramba lá. Ele é a segunda vez que ele participa desse evento por lá. E ele sempre participa ativamente. Ele, claro, é um dos grandes conhecedores mundiais de Matchbox. Então, ele tem muita cultura, muita coisa pra passar, muita informação pra passar pra todos nós no mundo inteiro. Parabéns, Maurício. Obrigado novamente por essa parceria. Bom, e é isso. E agora eu quero saber a sua opinião sobre todos esses carros que eu mostrei por aqui. Se vai ser um ano legal pra Matchbox ou não. Vamos ficar aqui na torcida e rezando juntos pra que cheguem mais lotes da Matchbox aqui no Brasil. Porque tá bem devagar. Quem sabe em 2025 eles consigam trazer mais coisas pra cá. E vão ficar agora na torcida. Mas é isso que eu queria falar pra você. Tem vídeos novos aqui todos os dias às 7 da noite. E você vai acompanhando por aqui que você nunca vai ficar desinformado. Combinado assim, a gente se vai por lá então. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri